Fala, rapaziada! Tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? E todo mundo sabe que 2022 vem sendo o ano de muitas mudanças no Atlético, né? Mudanças no perfil de mercado, mudanças de alguns profissionais muito importantes, por exemplo, a saída daquele homem lá atrás que faz uma falta danada, tal de Pauletti Autori, mudanças de crescimento, assim, na folha salarial, e mudanças também na saída de personagens que fizeram história no clube e acabaram pegando outros rumos. O Nicão, depois de um eminente acerto com o Internacional, ele acaba fechando com o São Paulo. E um goleiro que soube esperar o seu momento, um goleiro que tem uma história muito bonita com o clube, um cara que representou o Atlético na seleção brasileira em uma conquista importante do Ouro Olímpico em 2021. Então, o Santos acabou indo para o Flamengo, é uma saída, assim, que alguns aceitaram mais do que outros, já que o Santos era um cara muito identificado com o Atlético, né? Não é fácil você ver um ídolo do clube, o Santos, inegavelmente, ele é um ídolo do clube, indo para uma instituição rival, né? Porque o Flamengo não é só uma instituição de outro estado, acaba sendo realmente um rival do Atlético por tudo que cerca, né? Esses dois times, assim, jogos de libertadores, Copa do Brasil, Supercopa do Brasil, sabe? E a gente fica pensando, puta, será que o Santos não poderia ter mais tempo de Atlético? Tenho certeza que muitos torcedores chegaram a imaginar a permanência do Santos para sempre no Atlético, né? Sendo um goleiro de um time só, como aconteceram em outros casos no futebol brasileiro, Rogério Senna e Marcos. Mas não foi o que aconteceu, o Santos saiu, o Bento acabou assumindo a vaga dele, o Bento que já vinha de boas temporadas e sobe em 2020, já mostra o seu cartão de visitas de maneira muito significativa ali naqueles confrontos contra o River. Tem em 2021 de muito amadurecimento e hoje é o titular da equipe. É até um evento raro, se a gente for parar para pensar, o Bento como esse titular, porque é um goleiro muito jovem, né? O futebol brasileiro, ele não costuma ter goleiros muito jovens. Até goleiros revelados nos próprios clubes, assim, eles demoram mais um pouco para acabar assumindo essa posição. Então, eu vou pedir para você deixar o like, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo, comentar aqui embaixo. Pô, você acha que o Santos está fazendo falta? Você acha que o Bento está dando conta do recado? Mandar um abraço aqui para todos os nossos patrocinadores. Lembrando que usando esse código aqui lá na KTO, você tem 20% de bônus no primeiro depósito. Então, não perde essa oportunidade. Botou 100, ganhou 20 para os mercados mais difíceis, sabe? Você também tem a Evolução Pisos, que é a melhor loja de pisos de todo o Paraná. Todo mundo está cansado de saber, em breve atendendo o Brasil inteiro. E aí, United Gym, se você quer mané em Curitiba, se você quer lutar em Curitiba, participar de um projeto social, opta pela melhor academia que fica ali. No Água Verde, como vocês gostam que eu fale, né? Mas é o seguinte, cara. Eu acho que para a gente entrar nessa discussão, se o Atlético está melhor com o Santos do que com o Bento, eu acho que a gente precisa lembrar do 2021 do Santos. Não adianta a gente ir para 2019, onde o Santos é extremamente decisivo na Copa do Brasil, talvez o personagem mais decisivo daquele time. Não adianta a gente falar de 2020, onde, depois da chegada do autor e da defesa do Atlético, vira uma muralha ali e o time dá uma arrancada maravilhosa. Vamos falar de 2021, que era o momento que a gente estava vivendo, assim. E eu não me sentia seguro com o Santos. Óbvio que a gente pode falar de jogos onde o Santos agarrou muito, como foi contra o Flamengo na Copa do Brasil no Maracanã. Aquele 3x0 poderia claramente ter sido um 3x3, um 4x3 Flamengo, se não fosse a partida maravilhosa que o Santos acabou fazendo. A gente pode falar da semifinal da Copa Sul-Americana, onde o Santos pega um pênalti do Cepelini, do Penharol. Ele foi importante em vários momentos, sabe? Mas não era mais aquele Santos. Eu acho que a memória afetiva da torcida, ela pode até ignorar isso. Mas o Santos, em várias situações, ele falhou e entregou alguns pontos que poderiam ser importantes como um todo. Eu lembro agora de algumas falhas, assim. Chapecoense no Campeonato Brasileiro, Bahia no Campeonato Brasileiro, Cascavel no Campeonato Paranaense. Tiveram mais, cara. Se a gente parar para pensar, assim, tiveram mais falhas de um Santos que parecia estar mais focado com a seleção, aí depois parecia estar mais focado em sair. Aí eu sentia que a cabeça do Santos, ela não estava mais no Atlético. E, pô, bola aérea era um Deus nos acuda. Até mesmo debaixo das traves, onde o Santos sempre se destacou, ele não estava mantendo o mesmo nível. Nada que apague a história dele com o clube. A idolatria Santos e o desempenho Santos, elas são coisas que andam de maneira separada. A história do Santos com o Atlético é muito legal, ao ponto que soube esperar o momento certo, ao momento que soube entender ali, onde realmente ele teria espaço depois da saída do Everton. Então, acho que é um exemplo, assim, de profissional, acho que é um exemplo de goleiro, um cara realmente muito grande na história do Atlético. O Bento, como eu falei, é um caso raro, né? Você ter um goleiro de 22 anos assumindo a posição do time, mas eu acho que, tecnicamente, o Bento vive um melhor momento. O Bento vem sendo questionado por alguns fatores, e a gente vai ver alguns números para comparar o 2021 do Santos e o 2022 do Bento, como, por exemplo, reposição. Mas vocês percebem quando o Atlético, ele melhorou, o Bento melhorou também? Porque eu acho que é um Bento que sofreu muito a má fase do time. É um Bento que tomou 5 do The Strongest, é um Bento que toma 4 do São Paulo, isso eleva muito a média de gols sofridos pelo Bento, que é um goleiro que consegue até ter, mesmo nesse momento complicado do time, que ainda não se estabilizou como um todo, é uma média legal de Kanchix. Eu acho o Bento um goleiro alto, isso me agrada bastante, sabe? Acho que a personalidade do Bento é muito legal, é um cara animadão, um cara de grupo, dá para perceber isso, assim como o Santos era. E eu acho que a vivência de Santos e Bento ajudou muito nesse amadurecimento do Bento, sabe? Eu acho que quando você é um goleiro jovem, convive com uma referência, como é o Santos, para qualquer um que estivesse defendendo as cores do Atlético, naturalmente esse cara entenderia, sugaria algumas situações. O Bento é um goleiro, como eu falei, que eu acho que tecnicamente ele é muito bom, sabe crescer na hora certa, no próprio jogo contra o Cuiabá, o Valdivio invade a área sozinho, o Bento sabe crescer, é um goleiro alto, é um goleiro de perfil bem europeuzão mesmo, grandão, cada vez a gente está vendo os goleiros fisicamente, mais prontos, é um goleiro de boa explosão, eu gosto muito do Bento, eu gosto muito do Bento, muita gente fala, ah, o Atlético precisa contratar um goleiro, e eu não sei se é o caso da gente olhar para o mercado, que, pô, de verdade, se for para trazer, por exemplo, um Walter do Cuiabá, eu prefiro continuar com o Bento, que é um cara que pode dar um retorno financeiro em breve, é um cara que pode dar um retorno técnico atual, já vem dando um retorno técnico, eu trouxe até alguns números, como eu falei, para a gente entender como vem sendo a temporada do Bento, e como foi a temporada do Santos. Santos em 2021, nas principais competições, eu excluí o Campeonato Paranaense desse cenário, Santos em 2021 agarrou 26 jogos, e sofreu 45 gols, média de 0,99, e uns quebrados, quase um gol por jogo sofrido, a gente tem que lembrar que o Santos, ele vive um momento muito bom no começo da temporada, ali no comecinho de Sul-Americana, no comecinho de Campeonato Brasileiro, onde o Atlético sofre poucos gols, sabe, e ele tem uma queda no restante da temporada, conforme surge aquela instabilidade defensiva com o Antônio, e tudo mais. Média, como eu falei, quase um por jogo, defesas por jogo, 3,2, em algumas competições ele é melhor, por exemplo, na Copa do Brasil, onde aquele jogo contra o Flamengo, eleva muito a média do Santos, em algumas competições ele é pior, como o Campeonato Brasileiro, de maneira geral, o Atlético foi pior no Campeonato Brasileiro, reposição, que é um ponto de crítica muito forte do Bento, mas o Santos também não ia bem, 35%, defesas de pênaltis, ao longo de toda a temporada, só defender o pênalti do Cepelino, e nas principais competições, e 18 clean sheets, a maioria na Copa Sul-Americana, e na Copa do Brasil, as Copas elevam muito essa média do Santos, só de pensar na Copa do Brasil, teve clean sheets contra o Havaí, dois clean sheets contra o Santos, um clean sheets contra o Flamengo, é na Sul-Americana, tem clean sheets contra a Penharol, tem clean sheets contra a América de Cali, então foi, o Bragantino foi o que potencializou, e potencializou bastante a temporada do Santos, mas em geral, achei uma temporada muito estável, por exemplo, jogando 46 jogos, o Santos teve 18 clean sheets, jogando 16 jogos, o Bento já teve 7, então mostra uma estabilidade maior, pelo menos nesses jogos, sem sofrer gol, óbvio que influencia todo mundo, mas pensa no seguinte, o Bento agarrou 16 jogos, 18 gols sofridos, se você tirar São Paulo e The Strongest, você vai para 14 jogos, 9 gols sofridos, olha como os jogos pontuais, também elevam demais a média do Bento, de gols sofridos, o Bento também, ele está no momento de transição do clube, como um todo, sabe, então muita coisa acaba estourando nele, defesas por jogo 3.5, tem uma média melhor que do Santos, bolas longas 34.6, basicamente a mesma coisa, então não dá para dizer que é um Bento, que tem uma reposição boa, mas também não era para dizer, que o Santos tem uma reposição muito melhor, é basicamente a mesma coisa, sabe, ele pegou um pênalti, o pênalti lá do William Podger, então assim, eu acho que foi uma mudança na hora certa, eu acho que a temporada de 2022 vem sendo de amadurecimento para muitos jogadores do Atlético, amadurecimento para um Christian, amadurecimento para um Abner, para um Kelvin, e também para um Bento, sabe, um Bento que hoje eu acho que não deixa a desejar muito em relação aos outros goleiros do futebol brasileiro, talvez não seja um nível de goleiro de seleção brasileira, ou possa vir a ser, mas por exemplo, é um goleiro que traz muito mais estabilidade do que Cleiton e Neneca, dois goleiros jovens que estão em clubes de bom nível do futebol brasileiro, acho que tem que melhorar na saída do gol, em jogada aérea, não dá para cometer o tipo de erro que ele comete, por exemplo, contra o Caracas, acho que o time todo precisa melhorar na jogada aérea, talvez isso crie até uma certa ansiedade do Bento, mas debaixo das traves, como eu falei, boa explosão, cai bem para os dois lados, é um goleiro alto, então ele cobre uma boa parte do gol, então não precisa se tacar em toda bola, é um goleiro que em vários momentos faz defesas simples, estou bem satisfeito com o Bento, acho que é uma peça que vem sendo importante nesse 2022 do Atlético, não tenho dúvida disso. Forte abraço, valeu rapaziada.